Bom dia! Bom dia, gente! Hoje é Thanksgiving, feriado aqui nos Estados Unidos. Nós não vamos trabalhar, não temos aula, não tem nada. É o primeiro Thanksgiving do Alan aqui nos Estados Unidos. Ele nunca participou de um Thanksgiving, não sabe como funciona. Eu tive dois Thanksgiving. O primeiro, do primeiro ano que eu cheguei, foi bem zoado, eu não fiz nada. E o segundo eu passei com uma amiga minha. E hoje a gente vai celebrar o Thanksgiving como... Na nossa casa, juntos. E é isso, eu vou filmar esse vlog pra vocês, espero que vocês gostem. A gente vai cozinhar peru hoje, vão arrumar a mesa, comprei umas coisinhas e eu quero mostrar tudo pra vocês. Então, bora pro vídeo! Bom, gente, vamos lá. Vou ensinar pra vocês como que eu vou fazer a ceia. Mentira, comprei tudo. Mas enfim, como eu nunca sei peru e nunca fiz nada assim, então eu fiquei com receio de comprar um peru do zero, porque eu não ia saber temperar e ia acabar dando errado. E aí a gente tava na Cosco. E aí eu e o Alan, a gente viu que tinha esses kits aqui, que vem o peru, já com a farofa, green beans, que é... Como que é o nome de green beans em português? Esse negócio aqui, eu esqueci. Eu esqueci. Enfim, purê de batata e molho de cranberry. Isso é basicamente o que eles comem no Thanksgiving. Eles não comem arroz, feijão e gorgente, normalmente. Então eu não fiz arroz, eu quero ser bem americaninha nesse Thanksgiving esse ano. Então, basicamente, a gente... Cara, foi muito boa a promoção que a gente pegou, porque é a refeição inteira completa, com o peru já temperado, com a farofa já feita, com o purê já feito, com tudo pronto. Só colocar no forno pra assar. Vem aqui as instruções, qual a temperatura que tem que ir pro forno, por quantos minutos, o que fazer, sabe? Já vem a receita, entre aspas. Que na real é só colocar no forno. E a gente pagou nessa refeição inteira, que dá pra umas três pessoas, né? Tranquilo, acho que é meio peru, e o peru é grande. Dá pra quatro pessoas, e a gente pagou 25 dólares. Que, cara, se você for olhar, tipo, você vai no McDonald's, é 10 dólares no McDonald's, um número, sabe? Então, tipo, quatro pessoas não comeriam no McDonald's por 25 dólares. E essa refeição inteira foi 25 dólares. Então achei um ótimo preço, por já vir tudo preparado e tal. E PS, tinha muita gente na Costco que também tava comprando. Então eu já dei uma olhada assim, falei, hum, muita gente faz isso aqui. Porque no Brasil a gente não vê. Eu nunca vi, pelo menos no mercado, vendendo a ceia de Natal inteira, pronta, pra você só colocar no forno, igual eu achei aqui. E tava, tipo, a galera pegando um monte, até fiquei com medo de esgotar. Mas deu tudo certo. E agora é isso, a gente vai ler aqui as instruções. E eu vou ver quanto tempo que vai no forno. O Alan já colocou ali o forno pra pré-aquecer a quantos? Quatrocentos e setenta e cinco. Quatrocentos e setenta e cinco graus. Aqui tá falando quatrocentos e vinte e cinco. Ficou errado. É quatrocentos e vinte e cinco. Cadê meu óculos que eu não enxergo? Nossa. Ela tem que ir pra trás. Comprou uma tortinha também, né? Ah, eu ia falar sobre o sorvete também. De sobremesa a gente vai comer torta de maçã com chantilly. Eu ia comprar sorvete, mas tinha esgotado o sorvete no mercado, cara. Não tem noção, é um corredor só de sorvete, tinha esgotado o sorvete no mercado. Pô, porque tava em promoção, tava todo mundo comprando. Enfim, tá aqui, ó. Nossa, olha! O que é isso? É o... Gravy. Gravy é tipo um molho. E eu comprei, lembra, da Heinz? Eu não sabia que vinha. Olha que burra, eu não sabia que tinha o gravy. E eu comprei da Heinz no mercado. Agora eu vou ter que comer os dois. Vamos ver qual que é mais gostoso. Mas olha. Nossa, e essa embalagem, gente? Que delícia. Diferentona, né? Vamos colocar o pirulá. Olha o vlogzão aqui, ó. Isso aqui a Globo não mostra, né? Então a gente tá esperando o pirulá-sar, vamos dar um jeito na casa. E a Globo vai tirar as coisas dele dali pra gente colocar a mesa e jantar. Bem bonitinho. Você tá consertando? Eu fui mover de lugar e parecia que tinha uns parafusos meio soltos, eu tô apertando só. Ó, gente, das coisas que eu comprei não foi muito, foi simples, mas eu achei que fica bem legal. Eu comprei essa toalha de mesa, que são umas abogas. Esse guardanapo de peru. Que engraçado. E uns pratinhos, escrito tempo. Que eu acho que é tipo gratidão ou grata. Vou forrar a mesa agora e vou colocar a mesa pra vocês verem como vai ficar. Gente, se liga, a surpresa não é tão boa. Isso aqui é de plástico. Eu achei que ele ia ser tipo mais falado do papel. É bem... Fuleiro. Veio até com rasgo, olha isso. E tipo, né, minha mesa não é tão grande assim, eu gosto é enorme, olha. Se liga. Sei lá, vamos ver se dá um jeito de colocar um burex, alguma coisinha, tem que ficar legal. Ó, gente, eu cortei um pedaço. Ficou com a tesoura mesmo. Ficou assim, eu gostei. Ficou bonitinho. Não ficou, nossa, que maravilhoso. Mas achei que ficou legal, eu cortei uma boa parte fora e as abalorinhas ficaram aqui. Tem que ficar legal. Vou terminar de colocar as outras coisas. Ó, o Alan se arrumou, já tá pronto, já tomou banho. Cadê seu look, amor? Tem um fantasia na sua roupa, eu gostei muito. Vamos medir a temperatura, quantos que tá. Quanto que tá? 165. 127. 127, bicho, ainda falta então. Acho que vai demorar... Uma hora e meia. Bom, gente, tentei aqui arrumar a mesa mais ou menos. Olha como ficou. Os palhares são bem simples, né? Com esse guardanapo que eu adorei. Coloquei o copo pro vinho. Gente, comprei o vinho do Snoop Dogg. Vocês acreditam? Tudo a ver com o clima tem clima, só que não. Aí coloquei já o cranberry sauce aqui, que é um molho de cranberry. Mas olha o meu estado. Bem do lado de casa. Então agora eu vou tomar um banho, vou me arrumar e vou fazer uma maquiagem e já volto. Tô me sentindo Natal no Brasil, que a gente se arruma vai ficar na sala. Então vai ser a mesma coisa. Pronto, gente. Eu coloquei uma roupa super simples. Coloquei esse meu jeans e uma blusinha branca normal. Uns acessórios. E agora eu vou fazer uma maquiagem. Pronto, gente. Chegou na temperatura. Na verdade até passou, né? Chegou a 180, era 165. Gente, eu terminei minha maquiagem. Ficou babada. Eu amei. Colei até cílios, porque eu tô empolgada. Ficou top. E o look continua simplesinho mesmo, mas é isso. Eu tô morrendo de fome. Porque a gente só tomou o café da manhã hoje. A gente não almoçou. E... Ai, já tô... Tá bom. Já tô pronta pra comer. Aqui o peru já pronto. Ele já tá pronto. Vai lá, coloca no meio. Pegou com a minha cabeça mesmo. Nossa, olha como assim. Tá bom. Tá bom? Corta uma faixa aí pra o pessoal ver. Pera aí que o mundo tá com foco. Ai, agora sim. Ó, gente. Embaixo do peru vem o stuffing, que é tipo uma farofa e tal. Não é uma farofa. Como que eu posso explicar isso? Mas é praticamente uma farinha. Pega os líquidos do peru quando ele tá assando e fica molhadinho assim. Cê é louco, hein? Eu que fiz. Vai abrir? O Snoopy? Vou. Chama no Snoopy. Olha que legal a rolha. Tem a cara dele. Saúde. Gente, é o nosso primeiro Thanksgiving. Junto na nossa casa. Quero comer logo. Tô morrendo de fome. Vamos comer logo. Gente, já tá tudo pronto. A gente tá só esperando o purê, que era pra ser o mais rápido. Agora vai. Agora vai. Chama no purê. Chama na fumacinha que tá saindo. Tá na fumacinha. Deve tá quente já. Deve tá bom já. Pronto. Nossa mesa está pronta. Gravy, que é tipo um molhinho pra colocar em cima do peru. Purê de batata. Eu esqueci o nome disso. Comentem aqui embaixo o nome desse. Quiabo. Não é quiabo. Quiabo? Tá doido? Não é quiabo. Eu esqueci o nome. Purê. Esse trem aqui que a gente esqueceu o nome. Peru. Stuffing. Que é tipo uma farofinha molhada. Ali outro gravy. E o molho de cranberry. Coloquei vinho pra gente. Garfinha de água. Porque as vezes a gente não quer tomar álcool. A gente quer beber água. Enquanto a gente come, a gente já vai deixar a torta de maçã no forno. Pra ela já ir dar uma esquentadinha. O forno tá desligado, mas só pra dar um... É, a gente deixou o forno desligado, mas como ele tá quente ainda do purê e do peru, então vai tá suado. Chama! Saúde! Pronto, tiramos a torta do forno. Tá quentinha. Nossa. Nossa, que bonito! Tá lindo. Tá acabando a torta, e isso? Põe mais. Aê, agora sim. Chama. Nossa, que lindo. Olha esse pedaço, que bonito. Tá bom. Tá bom? Tá bom! Tá bom! Oi, Cris, fala um oi pro vlog. Hello! Vai. É isso aí, meu povo. Exatamente 9 e 10, bicho. Ô louco! Ô louco, meu! Tava gostosa a comida? Top. Gente, a torta é muito doce. Muito mesmo. Então, nota 4. Não. 7. 7. Ah, não. 7 é muita coisa. Não, 7 é... 4 é vergonha de profissão. Nossa, olha a louça agora que tem que lavar. Uf. Que saco, velho. Agora arrumar tudo isso aqui. Pronto, ó. Louça limpinha. Cozinha arrumada. Olá, não já tá de pijama. Não, foi metade pijama. Metade pijama. Já tiramos aqui. Só sobrou ovinhar. Quem tiver assistindo o filminho agora. Mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. E esse foi o nosso Thanksgiving. Foi muito especial. Gostou? Muito. Foi muito legal. A gente já tá aqui com a boca roxa do vinho. E é isso. Se vocês gostarem, deixem um like. Se inscrevam no canal. E comentem qual o próximo vídeo que vocês querem que a gente grave. E é isso. Um beijo. E tchau. Tchau.